Você tá aqui por quê? Nós temos esse horário sempre, lembra? Claro, tá no roteiro. Lucy, você soube do que aconteceu hoje mais cedo na cantina? As pessoas tomaram café da manhã, almoçaram... A cantina foi pichada. E eu queria saber se você tem alguma coisa a ver com isso. Eu gostei. Gostou do quê? De como ficou a cantina. Você viu a cantina pichada? Claro que eu vi. E quando foi isso? De madrugada, quando eu fiz aquilo. Você tá confessando. Eu não tenho nada pra esconder. Eu gostei do que eu fiz. Pena que eles apagaram tudo. Por que você fez aquilo, Lucy? Precisa de um motivo. Sempre tem um motivo. Eu fiz porque eu quis. Assim do nada? Assim do nada. Naquela noite, antes de você resolver pintar a cantina... Eu não pintei a cantina. Eu pichei a diferente. Eu sei. Não tá parecendo. Foi uma intervenção. Pintar seria... Arte. Sem graça. Tudo bem. Você pichou. Antes de você pichar a cantina, aconteceu alguma coisa diferente naquela noite? Diferente? Alguma coisa fora do normal? O que você fez naquela noite antes de pichar a cantina? Larga ela. Quem tá segurando alguém aqui, mano? Eu tô aqui porque eu quero. Vem. Você vem comigo. Eu não mando em mim. Eu não vou deixar esse cara te usar desse jeito, Lucy. Ele tá me protegendo. Ele tá se escondendo atrás de você. Eu sou covarde. Quem é covarde aqui? Quem é que pende duas meninas dentro do armário, hein? Quem é que se aproveita da doença de outro em benefício próprio? Covarde é você, mulher. Você foi pro lado dos rebeldes. É o quê? Existiu da Alice? Não quero a Alice desse jeito. É, mas não tem outro. Você arregou. Eu não tenho nada pra discutir com você, Flávia. Ela vem comigo. Mandou bem. Acertou mais em cheio. Eu sei fazer meu papel. Não dá mais aguentando o papinho chato dele. E agora? O que a gente vai fazer? Lucy. Lucy! Eu tô com um pouco de dor de cabeça. No que que você tava pensando? Eu tô com dor de cabeça. Você escutou isso? Eu escutei. Você lembrou de alguma coisa? Preciso tomar um remédio pra dor de cabeça. Lucy! Lucy! Lucy!